Geek, olha só que coisa bem curiosa! Nosso criativo é um Dragon Ball Super e já provocando revelar alguns grandes segredos com essa nova promoção que envolve o próximo capítulo do mangá. Alguns fãs de Dragon Ball Super podem estar super animados com a próxima grande entrada em relação à franquia envolvendo os filmes, né, como continuidade do anime, mas o próximo capítulo do mangá irá chegar em breve e continuará com o capítulo principal do arco de Granola, O Sobrevivente. E depois que o capítulo mais novo da série revelou que Goku e Vegeta provavelmente não iriam derrotar Granola em uma batalha frontal, o final do capítulo provocou que a história logo seguiria em uma direção bem diferente e não só aquele momento angustiante do capítulo 76 da série provocou que logo descobriríamos mais um pouco sobre a história dos Saiyajins, Nameko Seijins e também Serial-Dins. Mas parece que pode haver ainda mais segredos revelados que serão provocados com o próximo capítulo lá da série e de acordo com a sinopse do capítulo 77 do mangá Vishnu nas páginas da Shueisha, como o vídeo lá no DBS Hype lá no Twitter, a verdade será revelada já que esta luta atingiu o seu clímax máximo. Estava curioso para saber um pouco mais sobre isso, Geek? Então fica aqui comigo e queria te falar tudo, beleza, Geek? Então antes de a gente falar um pouco sobre esse assunto, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreveu em nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like aqui neste vídeo que isso ajuda bastante, beleza, Geek? E aproveita, Geek, que vai aqui nos comentários e responda algumas perguntas que eu deixei para todos vocês responderem, beleza, Geek? Geek, veja, curioso, quando você está vendo aí em sua tela, A sinopse do mangá diz O mangá está esquentando e satisfica-se de lê-lo No clímax da luta contra a granola, o passado e o presente colidem, uma nova verdade será finalmente revelada? Provocando esse grande suspense do capítulo anterior, Monite Tom revelou que a compreensão lá de granola do passado não é totalmente correta. Enquanto ele se lembra da destruição lá envolvendo os sajadins que causaram naquele planeta e a perda do resto do seu povo, aparentemente Bardock ou Bardaco está surpreendentemente por trás dele e possivelmente ele poderá o ter salvo, né? Claro, em primeiro lugar. Agora Geek é só descobrir como foi que isso tudo ocorreu e houveram novas interpretações de que Bardock desde que o pai de Goku recebeu uma história de origem muito mais elaborada durante os eventos de jogo com o Super Broly e parece que a série adicionará mais uma camada ao lutador anteriormente que, de certa forma, estava um pouco invisível. Isso nos faz perguntar, Geek, qual é realmente o plano para a granola seguir em frente depois disso? No entanto, se esse segredo realmente for revelado for algo bem curioso, o suficiente para avalar a base que ele tem nos últimos 40 anos, o que de fato será que vai acontecer, hein, Geek? E ainda falando sobre o novo capítulo da série, que é o 77 que será lançado nos próximos dias, foi postado lá no site oficial um pequeno esboço que você já viu aí em sua tela, onde os sons geram uma olhada nele e o capítulo 77 parece que vai voltar lá no tempo. E os sons deixam prestes a descobrir o que aconteceu quando a raça de sajadins chegou ao plano da serial e Monaito diz que Bardock salvou a vida de granola lá no final. E como você ainda está vendo em sua tela, esse rascunho mostra um grupo lá de macacons gigantes lá no planeta serial. Pelo menos três deles são mostrados no planeta, enquanto Monaito, mais jovem, olha com horror. Ele parece ser juntado a outro cerealinho lá na frente e o amigo Serin diz que essas criaturas apareceram do nada. Agora, Geek, envolvendo o passado, o mangá mostrou granola encolhida em uma casa com a sua mãe o protegendo. A certa altura, sua casa foi encurralada pelos macacons gigantes lá de Bardock e a partir daí, os sons presumiram que a família morreu, exceto o mais novo que no caso a granola. E o último capítulo da Dragon Ball Super mudou a história quando Monaito disse a granola que ele foi salvo pelos sajadins. E agora, Geek, é a hora dos sons de Dragon Ball descobrirem realmente, de fato, como isso tudo aconteceu. E pra você, Geek, o que você acha sobre tudo isso que eu acabei de falar? Concorda? Escorda? Gostou de saber sobre tudo isso? Gostou da aparição dos macacons gigantes que são os grandes azarus? Comenta aqui embaixo, beleza, Geek? Que eu estarei aguardando o seu comentário. Bem, não é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Enquanto eu tô me inscribendo de vocês, alguns comentários de todos vocês estão aparecendo aí na tela de forma bem legal e bem carinhosa e bem coraçãozinha. Vocês vêm por aqui e comentam algo bem legal em nosso canal, o E-Geek, beleza, Geek? Eu sou o Luciano Sérgio do canal E-Geek e te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu! E aí E aí E aí